Eu realmente não achei que eles iam abordar as coisas dessa maneira em Monstro do Pântano. Mas afinal de contas, é Monstro do Pântano e nós fomos surpreendidos mais uma vez. O sexto episódio de Monstro do Pântano é intitulado The Price You Pay, ou o preço que você paga, e mostra como toda a cidade de Marais tem algum segredo escondido, e são nesses segredos que o Avery encontra a força pra continuar agindo, pra continuar corrompendo a cidade e pra continuar mantendo o seu poder. Mas antes de partir pra nossa análise, vou pedir pra você descer aqui, se inscrever no canal, clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. O episódio dessa semana começa com mais uma cena no Pântano, e a gente vê os caçadores indo atrás do Monstro do Pântano pra tentar recuperar ele e levar lá pro Jason Woodrow fazer a sua adaptação de lição de anatomia dos quadrinhos. Eu realmente achei que eles iam trazer algum personagem mais conhecido dos quadrinhos pra caçar o Monstro do Pântano, porque no último episódio o Avery falava, vai atrás desse cara, ele é o melhor. Então eu realmente achei que eles iam trazer algum outro personagem mais importante, mais relevante pra história do Monstro do Pântano, em vez de só dois caçadores genéricos. Pensei até talvez que a gente pudesse ver a introdução do Nelson Strong, que é o coronel Nelson Strong, o personagem dos quadrinhos, que é um caçador, ele é derrotado e morto pelo Monstro do Pântano, e trazido de volta à vida pelo Parlamento das Árvores, como mais um Avatar do Verde. Até achei que a gente pudesse ter alguma menção a isso, não necessariamente essa história sendo adaptada, mas de alguma maneira sendo trazida pros fãs mais hardcore do Monstro do Pântano identificarem esses elementos. Mas não, eram simplesmente dois caçadores genéricos, como todo mundo que morre no Pântano, já deu pra gente perceber isso, né? A cena inicial é no Pântano, é à noite, e com o Monstro do Pântano ali tem uma galera aparecendo, essa galera vai morrer, essa galera é irrelevante, ela vai acabar morrendo mesmo, e é o que a gente vê quando eles começam a atacar o Monstro do Pântano, e ele reage de forma quase que instintiva. A gente vê que naquele momento, quando o Monstro do Pântano começa a usar os seus poderes, é claro, é em legítima defesa, mas é um modo que ele ainda não sabe exatamente o que tá acontecendo. O Monstro do Pântano ainda não conhece todos os seus poderes, ele não sabe qual a extensão da sua força, ele não sabe ao que ele é imune, ele não sabe como ele pode usar o verde ao seu favor. Mas nesses momentos em que ele se sente acuado, em que ele sente que ele tem que lutar pela própria vida, a gente vê como os poderes se sobressaem. Então ele colocando a mão na árvore, e surgindo um monte de espeto ali, a força dele pra quebrar aço puro, a gente vê como o Monstro do Pântano é um ser poderoso. Ainda existem coisas em que você fica, peraí, o cara acabou de quebrar o aço, e uma injeção com anestésico, que nem mesmo vai fazer efeito nele, porque ele é uma planta, faz com que ele dê uma acambalhada. Mas ele ainda tá entendendo como os seus poderes funcionam, talvez pode ter até muito de efeito placebo aí, do Alec Holland, sabe? Pô, isso aqui é um anestésico, eu tenho que ficar mais pra baixo. Então talvez ele mesmo coloque na cabeça que ele tá sofrendo com essas situações. Fora que por mais que ele seja imune a tiros, imune ao anestésico, ainda assim tem o fator dor. Então o Monstro do Pântano provavelmente continua sentindo dor, e é isso que faz com que o Alec Holland pare um pouco às vezes, e não seja essa força que realmente vai atrás dos seus inimigos. Ainda assim, ele faz um estrago muito considerável naqueles caçadores. Aquela cena do caçador lá, ficando com a cara toda cheia de espeto, mano, que agonia daquela cena, que cena muito bem feita, muito bem construída, como tudo em Monstro do Pântano. Mas quando o Alec volta à consciência, quando ele percebe, quando baixa a adrenalina ali, e ele vê o que ele realmente fez, ele fica assustado com ele mesmo. Ele fica, caramba, eu não sou mais humano, eu tô me afastando da humanidade, eu tô muito mais conectado com o verde, eu faço muito mais parte dessas árvores, dessa natureza, do que existe ao redor de mim no pântano, do que da humanidade que eu era, eu não sou mais Alec Holland. Inclusive, a gente vê o contraste no modo como a Abby trata o Monstro do Pântano. Ela chega e fala, eu sei que você agiu em legítima defesa, eu sei que deve ter uma explicação pra isso, enquanto ele já tá mais na defensiva ali, falando, cara, não, eu fiz isso mesmo, eu me afastei da humanidade, o que eu tô fazendo, o que tá acontecendo comigo, quem sou eu? O próprio Monstro do Pântano já não sabe mais se ele é o Alec Holland, se ainda existe parte daquela humanidade dentro dele, ou se ele realmente já se tornou um com o verde, como o Vingador Fantasma disse no último episódio. E por falar no Vingador Fantasma, ele apareceu mais uma vez em uma cena muito bacana, e que me deixou até desconcertado, porque eu não sei mais o que esperar do personagem, até mesmo do Cassidy, a partir desse encontro deles no passado. A gente vê que o pacto que Daniel Cassidy fez pra ir pra Maray, pra se tornar famoso, foi com o Vingador Fantasma, diferente do que aconteceu nos quadrinhos. Aliás, diferente da história do Vingador Fantasma, porque geralmente o Vingador Fantasma, como eu falei, é uma pessoa que tá olhando a humanidade de perto, ele acompanha o que acontece na humanidade, é claro, ele interfere muitas vezes, mas ele não é o cara responsável por fazer pactos demoníacos. Então, o que foi esse pacto que ele fez com Cassidy? A gente já viu exatamente o que aconteceu, então o Cassidy tem a mesma informação que a gente. O Vingador Fantasma apertou a mão dele e falou, ó, agora você vai ter a sua fama, vai ter a sua chance de brilhar, em troca disso, você vai ter que ficar em Maray, e vai dever um favor pra mim. Quando eu pedir que você realize esse favor, você vai saber o que é, e aí a sua missão vai estar completa. Mas por que isso envolve os poderes de fogo do Demônio Azul? Aliás, por que o fogo, por que o calor, tá associado com esse pacto? Será que é justamente por conta do personagem que tava sendo interpretado, e aí o Vingador Fantasma aproveitou essa situação pra misturar tudo? Cara, não, não sei ainda, não sei se a gente vai ter uma explicação nessa primeira temporada, mas realmente queria ver mais disso, porque como eu falei, esse núcleo místico de Maray é muito interessante. A Madame Xenadu chega ali no final do episódio pra dar um alívio pro Daniel, que passou o episódio todo queimando, inclusive, vamos falar um pouco disso aí, porque ficou meio, meio perdido. E aí, o que aconteceu com o Daniel Cassidy? É decorrência do pacto com o Vingador Fantasma, é decorrência do soro que o Jason Woodrow criou a partir das células do monstro do pântano que ele conseguiu pegar com a Abby, o que realmente se manifestou no Cassidy nesse episódio. Então a gente teve essa manifestação de quase ver o Demônio Azul aparecendo, no final do episódio, quando ele é confrontado pelo Avery, pelo Woodrow, e a gente fala, mano, vai ser agora que o Demônio Azul vai aparecer, e não foi, mais uma vez, ficou aquele sentimento de frustração, mas foi construído isso de uma maneira muito bacana, e aí, a gente não entende, isso é realmente um efeito colateral do soro, como o Drew e o Avery estão pensando? Dificilmente, a gente sabe que provavelmente tem muito mais ligação com o pacto com o Vingador Fantasma, com a história de origem do Demônio Azul, então acho que é muito mais por esse lado que as coisas vão se encaminhar. E o Avery não tá nem aí, ele fala, cara, você encontra a sua solução pra cortar esse efeito colateral, e vamos ganhar dinheiro com isso aí, porque é tudo o que o Avery quer, é dinheiro e mais dinheiro. E o poder, é claro, o Avery tem essa necessidade de ser o cara mais poderoso da cidade, e a gente vê isso quando ele ameaçou a Liz e o pai dela no episódio anterior, e aqui, mais uma vez, ele ameaçando a Abby, e ameaçando todo mundo que fica no caminho dele. Mas e aí? Parece que o Avery tá ficando até mais raso quando os outros personagens começam a ficar ainda mais complexos. A gente só tá vendo o lado do Avery louco por poder. Ok, existem pessoas assim, existem vilões assim, principalmente nos quadrinhos, mas quando a gente tem personagens tão ricos, tão profundos, como é o próprio monstro do pântano que tem uma gama de profundidades ali, muitas coisas acontecendo em cima dele. O Daniel Cassidy que era um personagem que eu não esperava que ia ser explorado dessa maneira. Sendo explorado assim, e a gente se importando, se apegando a ele cada vez mais. A Liz Tremaine que é uma personagem secundária que ainda assim quando aparece rouba a cena, a atriz tá mandando muito bem, as cenas dela tem muito peso, o modo como ela age como uma investigadora, mas ao mesmo tempo se importa com as pessoas da cidade, também é muito interessante. Então eu sinto que o Avery, por mais que seja um personagem que eu gosto de ver, ele é um vilão que eu gosto. Eu sei que tem muita gente que não tá curtindo o Avery, tá achando ele muito caricato, mas eu vejo ele exatamente dessa maneira, é um vilão exatamente assim nos quadrinhos e tá sendo transposto dessa maneira pra uma nova mídia. E eu acho que funciona, mas realmente quando a gente coloca ele lado a lado com outros personagens, ele parece mais raso, ele tá perdendo um pouco da força que ele tinha no começo, justamente por conta da gente não conhecer nada desse mundo. A partir do momento que a gente passa a conhecer, ele se torna um personagem mais fraco. Mas já que a gente tá falando de profundidade, não tem como não comentar Matt e Lucilia Cable. Logo no começo do episódio, a Lucilia confronta o Matt e fala que ela sim que assassinou o Remy, aquele cara do pântano, quando ele ameaçou o Matt. E aí a princípio, o Matt manda aquela resposta que é o que a gente esperava, né? Não, você me conhece, você sabe que não fui eu. E eu realmente acreditei isso na semana passada. Eu achei que de alguma maneira a série tava querendo enganar a gente e levar a acreditar que tinha sido o Matt que atirou no Alec. Mas que em algum momento algum outro personagem ia surgir e ia assumir essa responsabilidade. Talvez até o próprio Avery, como muita gente tava levantando essa teoria aí nos comentários. É quando a gente descobre que a série realmente foi honesta com a gente na semana passada. Matt Cable foi quem tentou assassinar Alec Holland amando do Avery Sunderland. É claro, essa parte aí ninguém tinha dúvidas. Mas é interessante porque até esse momento o Matt tava sendo mostrado pra gente como um cara bom, como um cara legal. E por mais que ficassem algumas situações ali em que a gente podia até mesmo duvidar do caráter dele, duvidar do senso de justiça, do porquê ele tá tão apegado a Abby, a gente ainda assim tava torcendo pelo personagem. E agora aqui não, aqui mostrou que realmente ele é mais um peão no jogo de corrupção do Avery. Assim como a Lucília também é. Então a Lucília tem um apelo emocional, tem um caso com o Avery, mas ela também tá envolvida com esse esquema de corrupção. E o Cable fala isso pra gente, ele fala eu vi os seus arquivos, eu vi que tem corrupção, eu vi que tem propina, eu vi que tem muita coisa acontecendo até mesmo antes de eu nascer. Então não venho dizer que você fez isso por mim, porque isso é só mais um crime que você fez dentro de uma longa lista de coisas que você já vem fazendo pelo Avery. E o Avery explorou justamente isso pra levar o Matt por esse lado. Então ele falou olha aqui a ficha da sua mãe, então você me ajuda, eu te dou o dinheiro que você tá precisando e assim vocês dois conseguem se manter com os seus cargos, conseguem se manter com as suas reputações e eu não destruo a vida de vocês. Então o Avery faz isso com muita gente, a gente já viu ele fazendo isso com o banqueiro lá, com o cara dos empréstimos, com o próprio pai da Liz pra manter as coisas funcionando, pra falar você tem os seus segredos, eu não vou expor, eu não vou te atacar. Então o Avery é um cara muito manipulador, muito controlador e isso a gente já sabe, isso ele já vem demonstrando desde o primeiro episódio, mas é muito corajoso por parte da série mostrar isso pra gente, mostrar que pessoas boas, pessoas pelas quais a gente tá torcendo também são corrompidas por esse poder do Avery. e agora as coisas podem ficar ainda mais confusas porque o Matt descobriu que o monstro do pântano é o Alec Holland e isso pode deixar as coisas ainda mais confusas porque o Matt pode falar pra Lucília, a Lucília pode falar pro Avery, o Avery vai dar essa informação pro Drew, então vai ligar todas as pontas que a gente tem ali e o monstro do pântano corre sérios perigos. A princípio, o Matt parece ter ficado do lado da Abby, até porque ele deve tá com na mão, né cara? porque ele foi a pessoa responsável por transformar o Alec Holland no monstro do pântano inclusive naquele momento em que ele fala você se lembra de alguma coisa daquela noite, do acidente e fica aquela tensão do que será que o monstro do pântano vai falar e ele fala eu me lembro de você você apareceu na ponte e tava ajudando a Abby e aí ele ufa fica mais aliviado porque ele tem esse medo de que o Alex saiba o que aconteceu então é essa situação ele tá com medo do monstro do pântano mas ao mesmo tempo ele se importa com a Abby a Abby talvez seja a única pessoa com quem ele realmente se importe é claro com a mãe daquele jeito distorcido que a gente vê na cena da delegacia então ele cobriu a presença do monstro do pântano em um primeiro momento pra proteger a Abby e até mesmo pra tentar colocar as ideias no lugar e falar o que que eu vou fazer a partir de agora é um monstro ele tá fazendo um monte de crime aí tem essa questão também que ele é um policial e é um monstro que já matou outras pessoas mas ele também tem sangue nas mãos ele também é um policial corrupto então é um personagem com muitas coisas acontecendo na cabeça dele e que ele pode ser o responsável por acabar com o monstro do pântano colocar um peso muito grande no Matt Cable muito maior do que eu achei que ele teria nessa primeira temporada mas apesar da gente ter tido boas cenas nesse episódio a cena de abertura foi muito legal o demônio azul quase aparecendo também foi muito bacana o confronto entre o Drew e a esposa dele quando ela coloca à tona essas questões de tipo você não é essa pessoa você está fazendo experimentações com humanos cadê o Drew pelo qual eu me apaixonei cadê o Drew que eu conheço ele não cruzaria essa linha então é muito bacana esse confronto entre eles também porque a gente sabe que o Jason Woodrow está fazendo isso pela esposa ele está tentando encontrar uma solução uma cura para essa doença degenerativa dela mas ao mesmo tempo ele tem esse lado de cientista ele tem esse lado de que ai eu vou ser o responsável por algo que vai mudar o mundo e eu encontrei essa cura nas plantas que são as coisas que eu mais admiro e tal então o Drew tem essa mente conturbada que a gente está vendo sendo cada vez mais explorada o Drew para mim é um dos maiores personagens dessa série ele também tem roubado muito a cena quando a gente aparece mas como eu falei essas cenas foram muito boas mas no final a gente tem uma flor nascendo da mão do monstro do pântano e é quando a Abby olha para o monstro do pântano e vê o Alec Holland mais uma vez e ai o que pode ser aquela planta será que é uma planta alucinógena que está fazendo com que a Abby enxergue o Alec no monstro do pântano o que realmente significou aquela cena eu acho até que a gente pode estar vendo uma coisa adaptada do ritual de primavera que é uma das histórias mais sagradas também do Alan Moore na fase do monstro do pântano que mostra a Abby e o Alec declarando o seu amor um para o outro na verdade a Abby e o monstro do pântano declarando o seu amor um para o outro inclusive nessa história o monstro do pântano tira o que seria o seu coração tira uma parte de si dá para a Abby comer e através disso eles se conectam e conseguem declarar o amor um pelo outro e fazem essa ligação que é basicamente uma representação de como seria o sexo entre os dois essa história inclusive se você puder ler ela é muito interessante não só pelo modo como ela é construída não só pelo roteiro que é genial pelo que ela representa dentro da mitologia do monstro do pântano mas também pelo modo como ela foi escrita algumas páginas são escritas de lado assim então você tem que ler girando a revista é muito bacana a Lamour tem umas coisas bem psicodélicas então acho que a gente pode estar vendo um pouco dessa adaptação então na verdade essa planta ali foi o que colocou eles em conexão na verdade eles estão meio que em um estado em que as consciências deles estão conversando então na verdade a Abby não está ali observando o Alec Holland o Alec Holland não voltou para a nossa realidade eles estão dentro de uma situação quase dentro de um universo paralelo deles em que eles conseguem se conectar então pode ser isso que está acontecendo no final do episódio ou pode não ser nada disso e no próximo episódio monstro do pântano vai surpreender a gente mais uma vez eu gostei bastante desse episódio muito mais do que o anterior que eu vi muita gente elogiando mas que não conseguiu me pegar eu acho que aconteceu muita coisa nesse episódio mas ao mesmo tempo não parece que aconteceu tanta coisa porque é uma consequência dos eventos que a gente já vinha vendo sendo construído desde o começo de monstro do pântano é legal que cada personagem teve um pedacinho para se desenvolver a gente teve um pouco da Liz teve um pouco da Abby do monstro do pântano do Avery do Drew de todo mundo principalmente do Daniel Cassidy que eu acho que vai finalmente se tornar o demônio azul no próximo episódio pelo menos estou torcendo para isso não sei qual a função do Vingador Fantasma aqui talvez nem seja o Vingador Fantasma pode ser outro personagem se passando por ele mas se for o Vingador Fantasma ainda assim vai ser muito interessante para ver o modo como eles estão explorando esse personagem no DC Universe talvez até imaginar se ele pode aparecer em outras séries mas e você o que você achou desse episódio comenta aí embaixo o que você achou da revelação do Matt Cable como o assassino do Alec Holland e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também arroba Maidana LH é isso legionários e que a força esteja com vocês mas no final o Vingador Fantô Fantôr o Vingador Fantasma Fantasma o Vingador Fantasma Fantôr o Vingador Fantôr Fantasma e isso pode acrescentar uma e isso pode isso e isso a gente tem uma flor fantôr foi mas no final a gente tem uma flor fantôr o Vingador Fantôr